É a cambeta, é isso que é a cambeta, olha assim, é isso que é a cambeta, a cambeta, olha assim, pelo amor de Deus do Zama Galhão, isso daí vai um clássico galete, pelo amor de Deus do Zama Galhão, isso daí vai um clássico galete, pelo amor de Deus do Zama Galhão.